Graças e Paz, amados irmãos e irmãs, o tema do clamor desta noite será a ajuda de Deus Nos sofrimentos, iremos meditar no livro de 2 Coríntios 1, versículo de 3 a 6 Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação Se somos confortados, é também para o vosso conforto E qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos Vamos falar com Deus Pai, hoje é um tema, Pai, que há bastante tempo que vem o povo falando Qual é a medida certa, qual é o tempo certo para abandonar de vez o sofrimento Eu não aguento mais, eu vou largar, eu vou desistir Pai, todos os dias, Pai, o povo se enfraquece Mas, ao mesmo tempo, o Senhor me capacitou Num tema tão forte A ajuda de Deus nos sofrimentos Porque o Senhor conforta, meu Pai Todas as nossas tribulações O Senhor é um Pai misericordioso É o Deus de toda a consolação, meu Pai O Senhor sabe o quanto esse povo sofre Mas alguns têm a capacidade de compreender Que faz necessário passar por esse momento de atribulação, meu Pai Que consegue suportar a tempestade no deserto Por mais que tudo se conspire contra Ele acredita nos seus mandamentos Ele acredita na sua promessa Pai O sofrimento é do mundo O mundo é que traz esse sofrimento Porque quando nós não estamos na graça Quando nós não estamos na graça Nós ficamos vulneráveis O mundo é assim A gente acaba se apaixonando pelas pessoas erradas A gente casa com as pessoas erradas A gente arruma um emprego errado A gente acaba se endividando pelo Pelo fato do consumismo Pelo fato de se mostrar Ter dinheiro Ter status Da gente querer ser melhor Do que os outros Isso nos traz um sofrimento Porque quando nós caímos na graça A gente percebe Que tudo aquilo lá atrás Abriu uma brecha Para uma procedência de uma ferida Que o mundo faz isso O diabo faz isso Mas o Senhor é um Pai de misericórdia E Deus de toda a consolação É a fonte da salvação É também a fonte de toda a expressão de graça Diante da dor sofrida Por todas as famílias, meu Pai A ação divina É a ação humana Deus nos consola Para podermos consolar Uau Deus Ele vem agraciando o seu povo E ao mesmo tempo O povo acaba Se capacitando a ajudar o próximo Quando falamos Podermos consolar Também nos referimos Chamar para o nosso lado Convocar As pessoas A Se Doarem a Deus De ter o hábito De ler a Bíblia Encorajar as pessoas Uma atitude de fé De também confortar Nós vivemos momentos De atribulação Nós vivemos Num mundo corrupto Mas Deus é misericordioso Ele conforta Ele nos consola E ao mesmo tempo Nós criamos Este dom De consolar o próximo Chamarmos para o nosso lado O lado das ovelhas O lado do rebanho do Senhor De convocar De convocar De encorajar De confortar Não é fácil Irmão Nós passamos Por dores Produzidas Pela falta Da vida cristã Adequada Porque quando nós Nos doamos Ao mundo O mundo Ele dá coisas Fantásticas Para quem tem Ambição Uma paixão Sedenta Pelo mundo Que é dinheiro Que ele se vestir Com as melhores roupas Ter os melhores carros Ter a melhor casa O que adianta ter tudo? O diabo ele faz isso Ele te dá tudo E ele na hora certa Ele te toma Te toma E te deixa No submundo Entregue as drogas A depressão A dependência química A dependência do álcool Endividado São dores produzidas Pela falta da vida Cristã adequada Irmão Por isso que nós Estamos aqui Insistindo Falando Para não Olhar para trás Para não Servir o mundo Para não Fazer o uso De 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 Histórias, mentiras, traições, o homem não pode ter duas mulheres e a mulher não pode ter dois homens, não existe isso, isso é errado, isso gera um sofrimento, nós sofremos porque nós queremos os caminhos mais fáceis, quando eu digo nós, porque eu já fui assim, eu já quis ter o caminho mais fácil, mas na hora de você se recuperar, que é através da fé, através da oração, da reconciliação com Deus, a estrada é mais longa, mas é uma estrada que ensina, que te capacita, que a ação divina, na reação humana, Deus nos consola para que podemos consolar o próximo, encorajar, confortar, Deus, ele é bom, Deus é bom toda hora, Deus faz obras que jamais o homem consegue explicar, Amados, você que está aí, neste momento, em lágrimas, há esperança em meio ao sofrimento, Há, é a Bíblia, a Bíblia diz, é o livro mais antigo no mundo, que nunca saiu de moda, nunca foi alterada sequer uma letra, Há esperança no meio do sofrimento, Quantas vezes a gente quer jogar a culpa em Deus, pelo sofrimento, Você está lá no caminho, perseverando, orando, ajudando, pescando, Corroborando, Não se envergonhando de falar em Deus, E por algum motivo, por algum impulso, por algum instinto, Pelo aquele desejo da carne, você vai e erra, E você acha que você errou porque Deus demorou? Está errado, Não existe isso, Deus não é culpado por nenhuma transgressões, Que venhamos cometer, Mas há esperança, Em meio ao sofrimento, Temos que suportar com paciência, Temos que suportar, Amados, Irmãos e irmãs, Para chegar até onde que eu cheguei, Para ter essa coragem aqui, Às vezes eu paro, E fico vendo, Me vejo, O que eu era lá atrás, O que eu sou agora, Eu não digo o que eu sou 100%, Mas, Deus transformou muito, Porque no meio da dificuldade, No meio da tempestade, No meio do deserto, Sem olhar para trás, Acreditar no impossível, Não ver saída, No meio da escuridão, Não vê luz, Mas lá de cima, Eu via sempre, Há esperança em meio ao sofrimento, Deus capacitando, É Deus capacitando, Simplesmente, Simplesmente se refere, A ordem que se encontra, Que é seguir, As leis de Deus, Amados, Bendito seja, O Deus e Pai, Do nosso Senhor Jesus Cristo, O Pai de misericórdia, E Deus de toda a consolação, Oh glórias a Deus, Glórias a Deus, Glórias a Deus, Amados, Há esperança em meio ao sofrimento, Temos que suportar com paciência, Temos que suportar, Não devemos nunca, Confiarmos, 100% em nós, Nessa, Eu já estou recuperado, Já estou curado, E eu estou falando que eu estou, Não, É Deus, Deus que vai dar a palavra para você, Deus te mostrará os caminhos, E nunca diga a eu, Diga, Meu Pai fez isso em mim, É Deus que ressuscita os mortos, Amados, Eu já fui considerado um morto, Você já foi considerado um morto, Nesse meio do sofrimento, Mas uma voz lá de baixo, Lá do, Lá embaixo, Sabe, Lá embaixo, A esperança, Ao meio do sofrimento, É Deus ajudando, Deus nos ajuda, Deus nos ampara, Deus nos consola, Deus nos encoraja, Nos conforta, Nos convoca, Nos convoca, Amados, Não sofra da mesma forma, Das consequências do passado, Deus já curou, Deus já te confortou, Amados, No meio, De toda tribulação, Deus nos conforta, E nos salva, Deus torna eficaz, nos capacita para termos paciência com todos os sofrimentos a nosso redor há uma esperança supere a sua ansiedade não tem como viver ansioso emperra toda a obra amado se ajoelha curva-se e diga bem alto há esperança em meio ao sofrimento Deus quer que você se suporte com paciência porque ele é um pai de misericórdia ele é a fonte da salvação é a fonte de toda expressão de graça diante da dor sofrida pela sua família por você pelo seu irmão pelo seu tio Deus está contigo Deus está contigo Deus quer mudar a sua vida Deus quer fazer uma nova história Deus mandou dizer há esperança em meio ao sofrimento aleluia 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 não confiemos em nós irmãos e sim em Deus que ressuscita os mortos amém amém e amém 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 amados é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus a esperança em meio ao sofrimento porque Deus te chama para o seu lado ele te convoca ele te encoraja e ele te conforta assim seja assim diz o Senhor sem sofrimento espera com paciência que a vitória é garantida a paz irmão a paz amém 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 amém